O rei de todo o povo de Deus, inclusive nosso até hoje, o rei do qual nasceu Jesus, mas que dominado pelo pecado, alimentado pelo pecado, inspirado, dominado pelo encadido, é capaz de ir caindo, ele vai descendo, ele vai descendo o nível, primeiro se transforma num voaê, que é uma doença sexual, típica do adolescente, e do desequilibrado, que hoje ainda compra essas revistas de pornografia para ficar olhando aquilo ali, eu não sei como é que uma pessoa que tivesse um pico de inteligência, abriria uma revista daquela para olhar, isso é um disparate, ele foi sendo reduzido, depois se reduziu, como se fosse um moleque, um moleque que fica pedindo ajuda de colega, e no caso dele não é nem de colega, é dos servos, vocês imaginam a imagem que esses servos passaram a ter de Davi? Você imagina eles pensando, você imagina as fofocas deles depois, entre eles, sobre o que eu tive lá na Betisabé, ah estou sabendo, é claro, o chefe está doido nela aí né, que coisa, olha que humilhação, um rei, um ungido do senhor, mas vai lá no fundo do poço, traz, a mulher obedece, não tinha voz ativa, a Betisabé não tem pecado nenhum hein não, por isso que Deus vai abençoar a Betisabé no futuro, como hoje a primeira leitura conta. Obrigado.